Que você arruma um emprego o mais rápido possível Posso acompanhar nossas lives aí, né? As minhas lives, né? Do Fortnite Tá? Agradeço a atenção de cada um, né? Tô ainda aprendendo com o YouTube, né? Como, né? Fazer todo o enredo, né? Do jogo, enfim Tudo é um aprendizado nessa vida E é isso aí, galera Vamos permanecer aí Acompanhando essas lives aí Desse grande jogo, né? Que eu admiro faz uns anos E é uma vantagem imensa jogar esse jogo Ok? Tá todo mundo na live aí, ó Quem tá acompanhando Agradeço Novamente E vamos pra Pra grande partida, né? Será que tá ganha hoje? Vamos Dá uma conferida aí Galera, onde vai cair? Dá um apoio aí Certo Vamos cair em trilhos Temer... O que que tá escrito ali? Temerários? É isso? É Tô repreto de tarefas Não sei nem onde começar, velho Deixa umas tarefas Sem tá Tá fazendo Então tá bem acumulado Vamos lá Caiu Nossa, tem três oponentes Contando aqui na minha tela Vou cair junto com o imaceiro Vou cair aqui Pegar bastante métricos Decidei defender Até o momento Não achei nenhuma arma Deixa eu ver se eu acho Aqui Eu tava conectando o meu mouse aqui Eu achei que tinha Quebrado Ok Tá me maceiro, tá mó guerra aí Ai, dá aí Tá tirando Ah, meu pai Não Não Quase morro Quase morro Vocês conseguiram abrir o cofre? Oh, meu Derruba ele Derruba ele São dois São dois São dois Ups Faceiro Se eu vim Você consegue, cara Cola na grade Que eles estão bem aqui do lado Vai, confio Confio Vai, vai Aê Se defende Construa Isso Sai um pouco Do Nossa, cuidado com Aí você vai pegar Os quitão aí se fossem Se acima Acho que dá para... Valeu, valeu! Estou meio enferrujado, ainda comecei a jogar agora Só ver aqui no meu celular Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa! Kit, kit, kit! Porção, porção! Porção, porção! Opa! Opa! Nossa, o desespero! Achei que o Mamualdo tinha quebrado aí! Eu ia morrer, velho! Será que tem campeonato essa semana, velho? A Cash Cup? Não sei não, depois vou dar uma olhada Galera do chat aí, se alguém entrar Pra acompanhar esse vídeo aí, dá um toque aí Tô sem Equipe certa ainda, né? Pra estar Competindo, mas eu pretendo Mais pra frente aí Estar participando desses campeonatos aí Caramba, todo mundo já tá na frente Deixa eu acompanhar Legal Chegando Valeu, valeu Caramba Sendo que o Que o escudão Se você apertar outro botão Ele praticamente não enche Ele já solta a metade Olha Peguei Aí é bem que vê esse Peixe Peixe escudo Olha Tofu Tofu Escudo Deixa eu ver isso aqui Já era O cara O cara Já tá longe O cara Já tá longe Tem alguém sendo caçado aí Tem alguém sendo caçado aí A caçada acontecendo aí Deve ser algum integrante aí Ah não Pra eliminar ele Deixa eu dar uma nada no mapa Olha Ele tá aqui Aqui ó Tem bastante bloco Faz tempo que eu não jogo o modo squaven Tem muito tempo E é muito difícil também encontrar Pessoas O certo né Pra tá jogando Quem se identifica galera Com pessoas Pra jogar Aí você entra num squaw aí Que acaba sendo Esculachado Não Não é bacana Ai ai Vamos lá Vamos lá Tem uma arma aqui não? Olha que legal Isso aqui Parece o lance do Guitar Hero Parece o lance do Guitar Hero Será que vai colocar a Guitar Hero no Fortnite? Opa Pra cima Apesar que Vamos pegar ok Pegar uma cera Uma cera Uma cera tá lá na frente Cuidado pra todo mundo ficar Ficar todo mundo junto aí pra não Para não sofrer dano para quem estiver sozinho. Essa temporada já acaba o próximo mês, só que eu não fechei o passe ainda. Vamos nessa galera, uma vez na live aí, tardezinha, se não me engano hoje é quinta-feira né, quinta-feira, o safe está fechando bem do lado. Estou louco, esse aqui tem um aqui. Opa! Estou louco. Cadê? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Até agora ninguém, daqui a pouco aparece né. Provavelmente a galera está bem próximo a safe aí. Ficou os dois lá para trás. Vamos jogar uma cera. Vamos aguardar eles né. Estou bem aqui ó. A caçada falhou, ninguém achou a pessoa né. Lembrando galera que eles estão sem o headset, mas eles estão me ouvindo tá. Porque realmente eles não tem. Aí não tem como se comunicar entendeu. Cadê? Acharam algum componente aí? Eu não estou doido para dar uma rajada em um. Cadê? Ficar aqui em cima? Ficar aqui em cima. Se cada apareceu alguém. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ó, nós estamos bem na merada da safe velho. É melhor todo mundo ir para o canto lá da safe. Porque senão a ceja vai fechar bem onde a gente está indo Vai lá, maceiro Deixa eu só marcar no mapa aqui A distância que a gente está A uns 200 metros Então é bom a gente já caminhar Não vai dar certo a gente ficar aí não Então é bom a gente já está Cadê todo mundo? Oxi, ah, beleza Deixa eu dar nada no mapa Ah, vocês estão bem Isso já está dando umas bugadas nervosas, velho Olha Hum, estou sozinho Os caras estão lá em cima Se eu subir eu vou tomar rajada Ah, não Vamos vandale Tem um lá em cima No morro, no morro Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Calma. Decaiu? Opa! Ah, eu vou cair, velho. Pode ir em todo mundo. Ah, ficamos em terceiro, tá bom. Cair pela safe, velho. Chato. Será que esse cara está cheatado? Que é meu. Vamos para a próxima partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês marcaram no mapa? Vamos cair aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, já começou, velho. Opa! Ai, caramba. Ah, daí. Olha aí. 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 Nossa, o bairro fica dentro da... Teto d'água, velho. Essas armas mudou, né? Muitas armas mudaram. A SMG mudou completamente. Cadê a tática? Cadê a tática? Cadê essa aqui, velho? Espingaga automática, fenética. Ah, essa aqui é boa. Sendo bem sincero. Eu não gostei dessas armas que eles colocaram. Algumas são bem apelonas, mas... Contexto geral. Eu preferi as antigas. Vamos ver a safe. Está bem dentro dela. Opa! Opa! Foi a que atirei. Opa! 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 Aqui que está. Vamos todo mundo para essa direção aqui. Como vocês preferem ir para essa direção? Melhor, não é? Vamos lá. 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 Cadê o zapomete? Deixa eu gastar aqui. Aí, o goleiro é o 1. 2. 2. 4, 3, 4. Fい'reіль é o 6, 7,1 cyclops, amarrou a camininha. Viu, alguém lá? Ah, tem gente lá, tem gente lá. Passou. Vamos todo mundo esse? O que é isso? 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 Bem antenado Olha, para avistar mais oponentes dá um grito aí Tem mais... Tem alguém lá naquele catavento Não sei o nome daquilo Opa Tem um barulho de tiro Tá atirando Beleza, tá todo mundo Bem equipado Engraçado que tem bastante bala Aqui ó Opa Opa Exatamente Muito bem Vem Hic Couple Vem Hic Certo Estrela Lá Vira neles! Todo mundo junto! Legal! Para a mira! Para a mira! Valeu! Tem bala! Para a mira! Caldó, já dá um tempo! Para os dois parceiros seus estarem lá atrás, dá um tempo, não vá sozinho não! Está todo mundo? Beleza! E aí? Oh! O que está lá? A gamaceira? Nossa! Está longe! Calma que a gente está chegando aí! Já avistei um! Caiu! Está todo mundo junto, tá? Cadê os outros dois? Vandaurio está lá atrás! Caminho, Vandaurio! Vamos junto aqui, velho! O que está aqui embaixo? Só as passagens secretas aqui, né? E aí? Tem dois que estão aqui, velho! Eu vou levar! Beleza! E aí? Qualquer coisa! Ficou um apoio aí! Gamaceira! Onde que a gamaceira está, velho? Sozinho! Isso é um perigo, velho! Vem todo mundo para cá, ó! Isso que a gente está aqui, ó! Estão bem na maceota! Está com calma! Calma! Tão! Há um momento e a gente... Cadê eles? Aqui, ó! Vamos lá. Vamos lá. Ae, galera. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos dar uma volta aqui. Vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Vamos lá. 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 Opa, fui eu que atirei Deixa eu ver o mapa aqui Nossa, vamos todo mundo Sai daqui, parece que está bem Beirando a gente aqui É o que vocês tem que pegar Onde que eu marquei? Ah, está do lado de lá 400 metros Cadê a gamaceira? Enganou sempre Daqui a pouco o trem passa aqui Eu vou... Não sei quem está caçando aí, mas no mapa Ele está bem aqui na frente, está marcando 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 Ele 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 está marcando Quem está precisando de kit aí? Estou com duas porções aqui, pega aí quem precisar, joguei uma aqui, joguei uma, é bom todo mundo subir velho, ficar aqui nesse buraco aqui não dá certo não, o nosso subir. A gente pode ficar nessa direção aqui. Pegar eles de frente, se eles estiverem no meio, fica todo mundo atirando no centro. Nessa direção já está bacana. Esses caras some do nada velho. Eu não vou me arriscar, só ganha onde está aí dá um toque. Maceira, tá bom. Caminho gente, vamos todo mundo para lá. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. É, eles estão bem no canto da safe. Eu vou subir aqui. Consigo vissar um deles aqui. Opa, fui eu que atirei. Eu que atirei. Oh caramba. Vamos lá, não tem ninguém para aquele lá também não. Olha, eles estão vindo de carro. Nossa, vai todo mundo por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É. É. Ou é isso que ela está ali está? Vaijar aqui. Ela... Ah, ela vai entrar. Sniper! Sniper! Tá de zniper! Cuidado! Accio! Tá de zniper!